Oi, eu sou a Tatá, eu sou o Shady, oi, eu sou a Olivo, e esse é um podcast bem legosa, é meus amores, e hoje tem fofoca, tá bom? Porque vamos ler aqui histórias de traição, você já foi corna? Conta pra gente. Que isso, do nada, já foi corna? Você que me conta, já foi corna? Eu nunca namorei antes de você, só se você me traiu, né? Eu acho que ficante também é corno. Como assim? Se for traição de ficante, você também pode ser considerado corno. Como assim? Se um ficante tá ficando sério com você e vai ficar com outra pessoa... Ah, então eu te traí? Eu não tinha pensado nisso. Se for por esse lado, querida... Não acredito que você me traiu. Se for assim, eu te traí. Não acredito. Muito? Nem com um, nem com dois, nem com três, nem com quatro. E não se arrepende. Já começamos o podcast num clima gostoso, amizoso. Não se arrepende? Super me arrependo. Nossa, bebê. Valeu a pena aquele carnaval? Não valeu a pena. Super me arrependo até hoje. Não valeu mesmo, não. Você teve uma crise de pânico no meio do povo, perdeu o boné que eu te dei. Foi nesse que eu tive a crise de pânico? Foi. Olha como eu sou tonta. Ela foi pro carnaval com o boné que eu dei. Ela perdeu. E aí eu fui lá e comprei outro igual. Nossa, eu era muito idiota. E eu perdi de novo, né? Porque eu não sei onde tá esse boné. Perdeu de novo. Era um de arco-íris, não é? Encardiu na pandemia. Não sei, sumiu. Só usava ele encardiu. É, alguma coisa. Como que você perde dois boné que eu te dei? Não sei. A lata que você me deu ali de primeiro namoro, aniversário, tá lá até hoje, guardada. Mas tá enferrujada, né? Mas tá guardada. Ah, é sobre, né? Bom, meninas, mas vale lembrar que toda quarta-feira tem o Drag Box Sem Filtro aqui no canal também. Mas só pra quem é membro do canal, tá bom? Você pode apoiar lá no Orelo também. E aí em vídeo. Aí a gente sempre lê relatos que vocês mandam, ajuda vocês com conselhos. Vocês às vezes desabafam, reclamam de alguma coisa. A gente também reclama de volta. Então é toda essa troca aqui, entendeu? Então apoia a gente pra manter esse podcast no ar e pra ter mais conteúdo também, que é sempre bom, né? E sobre conteúdo no geral, tem algum pessoal que tá reclamando de vez em quando que os vídeos não tão chegando. Gente, esse negócio de vídeo chegar, às vezes eles entregam, às vezes eles não entregam. Eu vou dar o conselho pra vocês. Se você for no canal de domingo, a quinta-feira, na maioria dos dias vai ter conteúdo no canal 5h45 da tarde, 6h da noite. Se chegar já vai ter. Na terça-feira tem a escolinha. Nos outros dias, na sexta-feira, a gente vai ver se solta um react extra. Mas aí não vai ter horário, talvez solte meio-dia. Tamo vendo aqui que estudando. Mas tenta ligar sempre as notificações, bota o sininho lá que você não perde nenhum conteúdo. Pra ter certeza que vai notificar, tem que ligar as notificações. Senão não é certeza que vai chegar. Você não vai comentar da minha roupa hoje? Pra quem tá vendo, eu tô com a roupa... Gente, eu botei essa roupa que eu uso. E eu falei, ai, faz tempo que eu não uso. Então você tá usando a minha blusa. E combina com a camisa da cromática. E aí eu pensei, qual sapato? Esse salto, que eu nunca uso com nada. Realmente, né? Enquanto terminar eu vou sair de casa assim, você sabe, né? Usar em casa, super vai. Comigo mesmo, não. Homem de salto comigo? O quê? Não, pai. Não permito. Homem tem que usar sapato de homem. Que ridícula. Gente, vamos ver. Eu, na verdade, peguei uma thread lá do Twitter, que eu achei bem interessante. Que a pessoa colocou assim, tá? O Roger colocou. Quem tem a pior história de traição? Meu ex me levou pra um churrasco na casa do amante dele, que era casado. Ficamos eu e o outro corno. E o amante super friends, enquanto ele pegava um terceiro, que também tava lá com o marido. Eu não consegui nem entender, na verdade, essa história. Acho que a gente teria que fazer uma... Simulação. Linha do tempo aqui, pra conseguir entender. Porque são tantos ex, e tantos amantes, e tantos maridos, que ficou um pouco confuso pra mim. Meu ex me levou pra um churrasco na casa do amante dele. Ou seja, era o namorado na época. Tinha um casal, aí eles foram pra casa do amante desse aqui. Sim. Que o amante também era casado. Então, o amante dele já tinha um casal, aí ele foi aqui. Foi, dois casais. Ficamos eu e o outro corno, e o amante super friends, enquanto ele pegava um terceiro, que também tava lá com o marido. Ou seja, ele ficou... Tinha três casais, então. Não, mas ele não ficou com o amante, o marido do amante. Ele só ficou super friends, ele ficou amigo com eles. Enquanto o namorado dele, que ignorou ele, ignorou o amante, e foi pegar um terceiro. E ficou com um terceiro, que também tava com o marido lá. Gente. Mas esse povo, era tudo um relacionamento aberto? Não, bebê, deve ser fechado. Aí ele permitiu isso? Acontecer na fuça dele? Ah, bebê, não deve ter permitido, deve ter que ficar sabendo depois, né? Ah, tá. Não é tipo, reality show, vai ficar escondido nos cantos, assim. Eu acho que ele ficou sabendo depois. E assim, gente, a gente já conversou aqui em Casunha, às vezes, que acho que o tabu precisa ser um pouco reconstruído no mundo gay. Já desconstruíram muito o tabu, já destruíram, já tá despedaçado. Tem gente hoje que não tem vergonha às gays hoje em dia, assim. Vamos com calma. Esse negócio de vai, e a pessoa vai pra casa do amante e vai pegar um terceiro. Pois é, gente, não dá pra entender, assim. Não tá satisfeito com um, aí com outro amante, aí quer um terceiro amante, ainda ela quer todo mundo. Tanta gente aí solteira, precisando de alguém, e você querendo pegar todos os homens da face da terra. Comprometido ainda? Que deselegante. A Juliana falou que não foi minha, mas sim de uma amiga. Sempre é de uma amiga, né? É mais fácil falar que foi de uma amiga do que assumir. É igual porque vai em altas horas e pede ajuda da sexóloga. Eu tenho um amigo que tem um pau pequeno, mas ele quer muito agradar. O que que ele faz? O namorado dela tinha um caso com a empregada da casa dele. A família dele sabia, e um dia fomos todos fazer uma festa surpresa organizada por ela na casa do namorado. E chegamos lá, a empregada deitadinha com ele na cama, e nós com bexigas e bolo. Ai, que humilhação, chegar com o bolo, com os balões. Ai, amei, é bem coisa de novela. E a pessoa pegando flagra? Bem coisa de novela. Detalhe importante, eles ainda negaram, e quando assumiram, a empregada disse, o que ia acontecer entre nós foi somente beijos e abraços. Carinho de família. Gente, carinho de família não é assim, não. É, porque ela é quase da família, né, gente? Só faltou mandar essa. É, ela é quase da família, aí eles precisaram estar deitados e trocando carícias, porque faz parte da família, não pode deixar de trocar carícia com quem faz parte da família, né? Como se fôssemos primos. Não tem por que terminar o relacionamento, quando minha amiga surtou e partiu pra cima dele. E detalhe dois, a família se fez de sons na hora, até porque ajudaram na surpresa. Mas no meio do vamos ver, saltaram que sabia, e que rolava isso há dois anos. A família já sabia? Sabia, olha. E aí depois eles ficam, ai, por quê? Nossa família é super unida, todo mundo se ama. Todo mundo fofocava, que ninguém faz nada de errado. Aí a família já sabia há dois anos, e ficava escondendo, e fingindo que todo mundo era incrível, né? Ai, família tem dessas, às vezes, né? Não quer assumir que tem gente podre na família. Aí fica nessa ilusão de que, ai, todo mundo é incrível, todo mundo se ajuda, todo mundo é do bem. Eu não tenho paciência. Ah, me põe. Mas sabe que eu não tenho paciência. Na primeira oportunidade que eu tenho de não conviver com um grupo imenso de gente, eu não convivo. Pois é. Porque não tem como, gente, não tem como, pra mim que não tem como. Todo mundo, eu falei isso no vídeo, o dia desse, eu nunca tinha pensado dessa linha, assim, mas não tem como tanta gente se gostar de todo jeito, independente de qualquer coisa. Não dá, porque eu acho que primeiro, pra você gostar de alguém, a pessoa tem que ter um mínimo de gostos parecidos com você, assim. Óbvio que não tudo, porque nunca vai ser 100%, mas um mínimo de afinidade, você tem que ter pra gostar da pessoa, certo? Eu não gosto de alguém que eu não me identifico em nada, assim. Mas assim, tem, por exemplo... Tem que ter alguns pontos que a gente se identifica. Tem umas coisas, tipo mãe, tipo a minha relação com a minha mãe, a gente não tem muita coisa em comum. Mas o carinho e o apoio que eu tenho nela, então me faz ser próximo dela, entendeu? Sim, mas eu não tô falando de mãe, porque mãe é um amor diferente que você tem desde o útero. Dependendo da mãe. É, no geral, né? Mas aí tem casos, tipo assim, de parentes, eu falo. Você só vai gostar da pessoa se você ver ali que você se identifica com coisas, você tem alguma afinidade, né, pra conversar com a pessoa. Não necessariamente, ai, a gente gosta das mesmas coisas. Mas vocês conseguem conversar sobre alguma coisa que os dois gostam, já vale, sabe? Sim, super. A Aniter Pobre colocou aqui, olha os lá, rouba. É, uma ex me disse aos prantos que a minha mãe estava obrigando a ir num retiro da igreja. Ela foi pra outro estado ficar com a minha web amiga. Se casaram e tudo. Nossa, o negócio de web amiga deve ser uma coisa mais... Uma web amiga ou a namorada? Não, ela... A ex dela foi pra outro estado e ficou com a web amiga dela. Ah, e você já teve web amiga? Eu já tive web namorada. Ai, que vergonha, meu Deus. A gente falava, ai, a gente tá namorando? Estamos. Nunca tinha se visto. Era de outro... Quantos anos você tinha, bebê? De outro estado. Eu tinha uns 12, talvez. O quê? Não sei se 12, 13, por aí. E você já tava namorando? É, namorandinha assim. Ai, que inferno. Mas só ficava... Só pra falar. É, só pra falar. Beijos, meu amor, boa noite. É, só ficava falando da MSN, não tinha nada demais. É só pra suprir aquela carência pela internet, assim, de você acordar e ter uma mensagem de você... Foi na época do Tumblr e tal. Acho que eu tinha uns 14, vai. 13, 14. Não 12, não. Mas 13, 14 eu tinha. Mas nunca fiz nada, não, assim, não. Graças a Deus. É, e era com uma menina, né? Eu já tive muitos amigos, eu tô... Muita parte da minha vida, a maioria das minhas amizades foi tudo de longe. Eu também. Tipo assim, muita, muita gente, que a gente já foi muito próximo. Inclusive, eu vou fazer um tema de podcast depois, tipo assim, de amizades, assim, de histórias com amigos, assim. Porque eu já tive muita amizade, que eu já era muito próximo, falava assim, nossa, eu não vejo minha vida sem você. Hoje em dia a gente mal se fala. É. É bem triste, na verdade. Ah, e será? Eu acho que é fases, né? Tem fases que você tá mais próximo de alguém, depois você se afasta, é natural, não é triste. Ah, eu acho. Não é porque é natural que deixa de ser triste. Porque você, se você olhar bem, você se afastou por quê? Porque você tem uma outra vida, uma outra rotina pra dar de conta, você tem outros afazeres, ele também provavelmente tem outros afazeres. Então, cada um seguiu sua vida e tá conquistando suas coisas. Então, é melhor que seja assim, porque os dois tão conquistando suas coisas, do que tá os dois estagnado lá naquela época que os dois estavam, que eram super próximos, mas tava indo pra onde? Sim. Por que você tá assumindo que todas as duas pessoas eram estagnadas? Ah, e pra ter a web amigo tem que ser estagnado, né? Quem tá com a vida... Estagnado, quando você é adolescente, quando você tá com muito tempo livre em casa. Se você tá vivendo a vida, indo trabalhar, barbarizar, você faz amigos pessoalmente, não pela internet. Tô errada? Eu tô imaginando os web amigos que assistem a gente juntos e olhando pro outro agora e falando assim... Não, tudo bem se você tem um web amigo de longa data e aí vocês mantêm contato até hoje, tudo bem. Mas não é muito comum você fazer novos web amigos depois que sua vida tá rodando. Entendi, entendi. Você vai trabalhar e você não tem nem tempo de ficar na internet pra ficar fazendo amizade online, sabe? É verdade. Não, você tem um ponto. Eu tenho um ponto. Que a vida corre. A vida anda, cada um tem seus objetivos, né? O próximo foi o Rafael que colocou que teve um namorado que me traía com o melhor amigo na faculdade. Por diversas vezes eu ia até a casa do meu namorado com eles e não podia subir no prédio porque a mãe dele não gostava de mim. Não aceitava o filho. E eles subiam e ficavam horas enquanto eu esperava. Ai, que vergonha! Então ele inventava que a mãe não gostava pra ele não subir porque ele ia estar com o outro. Eu acho que não era a mãe que não gostava não. Ai, que falta de vergonha na casa. E ele completou bastante ainda. Com o tempo, o amigo dele, que também era meu amigo, começou a não concordar com outras traições e me contou. Me ligava todos os dias pra conversar e marcar um flagrante. Eu amo. Enquanto era só com ele, ele tava de boa. Aí ele falou, agora mais de eu vou cagar com tudo. Aí o outro começou a trair ele também, aí ele ficou, achou ruim. Aí ele quis tirar satisfação e contar pro outro. Aí é fácil, né? Quando é dos outros, tudo bem. Aí quando é no seu, você acha ruim. Espertinho. Ele falou, eu fiquei muito abalado psicologicamente e em uma dessas tentativas chorei muito. Ele, então, me levou pra casa dele pra conversar. Eu, novinho besta, acabei beijando ele, mas fiquei com medo e arrependido. Ô, mulher. Trouxa. Ele se envolveu, começou a me ligar, querendo me levar pra sair, mas fomos ficando amigos. Terminei meses depois e a minha amizade com esse menino continuou. Meia volta a gente se pegava de amiguinhos. É as gays, né? Aí ele começou a pegar o amigo. O que era ele do outro. Isso, o que botava shake nele e ele tá pegando. Ai, mas o gay não tem o mínimo de amor próprio também, né? Acabou que ele começou a namorar outra pessoa e eu também. A amizade continuou até que, de repente, o namorado dele me liga mega abalado, dizendo que descobriu coisas horríveis. E me conta que o fulano foi amante do meu ex por mês pelas minhas costas. Até depois que ele começou com o outro, ele continuou traindo com aquele antigo. Ai, gente, uma traição. É que tem gente que é assim, ela trai e aí ela trai de novo e trai de novo e trai de novo e não tá nem aí, não. Ela vai traindo mesmo. Você fala, ai, vai mudar. Não muda, gente. Tem gente que não muda. Eu também acho. Eu acho. Não, agora falando sério, eu acho que tem gente que... Tem uns ou outros que muda, sim. Muito difícil. Mas é muito minoria. Eu acho que a maioria não muda. Muito difícil, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês de experiência que eu sei. Como pessoóloga. Não, como pessoóloga, pessoísta, pessoóloga, pessoísta. Como pessoísta, eu vou falar uma coisa que eu sei. Que quando a gay, por exemplo, é uma gay bem padronizada. Quando essa gay descobre que ela é desejada, gente, eu acho que vira uma chave. Quando ela sabe que ela vai pra uma balada e ela chama atenção, eu acho que vira uma chave na cabeça do viado. Vira porque ele pensa, tipo assim, eu nunca tive isso, eu nunca vivi isso. Aí vem a adolescência tardia. É que às vezes a pessoa começou a namorar quando ela era muito feinha, muito acabadinha, muito coacoazinha, sabe? Aí depois ela vai ficando bonita, às vezes demora pra vir a beleza, né? Aí ela nunca tinha ido bonita pra balada. Aí ela resolve ir pra balada um dia que ela ficou bonita e ela descobre que ela é bonita. Se essa pessoa, gente, falando sério, é tipo um bingo. Se a pessoa é alta, tem barba e é meio parrudinha, gente, eu boto, tipo assim, a minha mão no fogo, que ela pega 90% de uma balada gay. Todo mundo pegaria. E só não pega mais se... Porque o resto é padrão, que aqueles... Que aí é um padrão muito alto. 10%, que que é padrão, que que é padrão, sabe? Que tem que pegar o ex, senão não quer. Na cabeça das gays, e eu falo porque já foi instaurado na minha um pouco, existe meio que uma tabela de onde você pode atingir. Que até você consegue pegar até o seu ou pra baixo. Isso. Muito difícil você pegar alguém acima do seu. Mas tem isso, né? Só no final das baladas. Mas você só consegue pegar alguém que é do seu pra baixo. Aí uma pessoa dessa que, tipo assim, que às vezes nem precisa ser muito bonita. Mas essa tabela também não é só beleza. Ela tem características. É, se tiver barba e for alto, já tá ótimo. Não precisa ter beleza, assim. Mas não pode ser gordo. Não, pode ser ursa. Isso, aquilo ali não é gordo comparado a pessoa gorda. Uma ursa, assim, ombro largo, entendeu? Bração, já atrai. Não precisa nem ser definido. Não precisa ser definido, mas não pode ser gorda também. Tem que ser ursa. Uma ursa padronizada. Aí vão falar... Se for muito gorda, aí não pode. Mas eu gosto muito... Gente, negócio de falar que eu gosto de gordo, o povo as gay, é tudo na internet. Porque na vida real, não é desse jeito. Vamos... Gente, vamos desconstruir os veados aqui. Desconstruir não, vamos expor. Porque não tem o que desconstruir, não. Porque elas adoram falar que preferem ursa do que padrão. Mas aí, na vida real, não dá nem atenção pras gordas. E só querem as padronizadas. E é isso. As gays são assim. É uma certeza. As gays são assim. Vai pegando, vai pegando. Aí, por exemplo, se aparece alguém ali do padrão, assim, da barra, que é um pouquinho acima do que ela tá pegando, ela já vai. Por isso que eu falo que quando uma gay descobre que ela tá lá em cima, nessa barra que ela vai lá, eu já ouvi de gay falar assim, nossa, eu não sabia que eu chamava tanta atenção. Pois é. E aí, foi ficando com um monte de... Ai, gente, olha. Aí, depois tá chorando no Twitter. Ai, porque ninguém quer um relacionamento sério. Porque ninguém quer namorar comigo. Porque isso, porque aquilo. Ficou um dramalhão lá, sabe? Fia, para, fia. Você trata os outros igual lixo. O que você acha que alguém vai querer namorar com você? Vamos continuar a história dele. Voltando. Que ele falando... Eu vou ler um pouquinho do final da outra, que é pra poder recapitular. E ele falou que a amizade continuou. De repente, o namorado me liga abalado, dizendo que descobriu coisas horríveis. E me conta que o fulano foi amante do meu ex. Que é basicamente contando a história que aconteceu, né? Que aquele fulano que ele tava ficando... Ai, agora que eu tô entendendo. Esse menino que era o que traía ele, ele não sabia até agora. Ele só veio descobrir agora, porque o menino veio contar que o ex dele tava traindo com outras pessoas. Ele não contou que era com ele também. Uai, mas... Ele que descobriu? Descobriu porque o atual desse amigo ligou pra ele contando. Ah, entendi. Aí agora ele descobriu tanto o antes quanto o esse aí também. Isso. Aí ele falou que na época eu entrei até em crise com o meu atual. Porque ele também tava namorando com uma pessoa já, o Rafael. Tá. Porque ele tava muito ciumento e nem um pouco empático pela situação que tinha descoberto. Uma traição suja de um ex-amigo. Quantas vezes eu me senti humilhado por esperar sem saber eles se pegarem. Difícil, né? Então terminei com o atual. Até com o atual ele terminou porque ele tava inseguro, coitado. É, não deu. Aí a pessoa perde totalmente a confiança quando é assim. E acaba descontando até em alguém que nem... Talvez nem mereça tanto, né? A pessoa nem fez nada. Mas aí você não tá num momento ali que você não tá muito bem consigo mesmo. E não tá confiando em ninguém. Aí você vai acabar terminando porque você não tá conseguindo oferecer pra pessoa aquilo que ela merece, né? E ele falou aqui que o dito cujo então mandou várias mensagens pro menino que eu tinha acabado de terminar. Dizendo que tinha medo de eu me vingar e pegar o ex dele. Então armaram um plano de me encontrar em uma festa e tentar me fazer reatar com ele. Olha. Olha que louco. Isso faz coisa de novela. Só que eu cheguei na festa mais cedo e vi os dois conversando. Na hora fiquei muito puto e fui direto pro meu ex. Você tá falando com esse menino? Esquece que eu existo real. Ele começou a chorar, tremer, pedir perdão. Mas eu fui firme. Me machucou muito ele saber de tudo e eu ainda fui falar com o moleque. Me afastei e eles se casaram por oito anos. Fui odiado por eles durante esse tempo todo. Falaram mal de mim pra todo mundo. Depois se separaram e o meu ex veio atrás de mim. Ainda firme que eu fui o maior trauma da vida dele. Considerações finais. O moleque com o qual meu ex casou traiu ele de todas as formas possíveis. Assim como o meu ex fazia comigo e como ele fez com o antigo namorado. Gente. É o karma. Tá vendo? Você traiu e vai ser traída. É sobre isso. Tá achando que você não vai pagar não pela sua traição? Mas esse menino que o amigo dele, o ex amigo dele, que traia em todos os relacionamentos. Então. E não foi traído agora também? Não. Foi ele que traiu mais ainda. O outro não traiu. Não. Então eu entendi errado. Entendeu errado. Não foi karma não. Só ele que traiu? Não. Ah. O outro não traiu ele. Gente. Eu acho que tem que reconstruir o tabu um pouco. Olha isso. Eu acho que ele ainda vai pagar. Olha isso. Se não pagou ainda vai pagar. Gente. Um relacionamento que começa com traição é muito difícil. Tipo. Eu não vou nem falar de dar certo. Sim. Mas é muito difícil de ter uma confiança 100%. Eu não consigo imaginar. Se você começou um relacionamento com a traição. Não dá. Não dá. Poxa. Não tem confiança. É porque pra mim a confiança é importante. Então se você não tem a confiança 100%, não sei se tem nada. Eu ia pensar que eu ia ser o próximo. Sabe? A pessoa... Eu fui o amante. Aí o próximo eu vou ser a corna. É isso. É essa a lei da vida. Se você hoje é amante. Amanhã você é a corna. Simples. Vamos ver o que a Flor de Sakura colocou. Acho que a minha tia. Ela tava com um mês de parida. E meu tio quis fazer um churrasco pro pessoal do serviço. Levou a amante. Inclusive teve DR com a guria ali. E minha tia no quarto. Puérpera amamentando. Como é? Puérpera? Puérpera é quando tá recém parida. De resguardo? É. Lá a gente fala de resguardo. O que eu vi? Puérpera. É que eu acho que é o nome científico, né? Não sei. Eu acho que resguardo é mais científico. É, super. Eles se divorciaram. Mas ela voltou porque ele tá firme na igreja. O churrasco, na verdade, se não ficou compreensível, era pra amante. Então ele fez um churrasco pra amante. Mas eu queria saber. Esse churrasco ele fez na casa dele? Sim. Com a mulher no quarto. Com a mulher no quarto. Puérpera. De resguardo. De resguardo. Mês de parida. E ela ainda voltou com ele porque ele tá firme na igreja. Tem gente que ainda acredita nisso, né? Sabe por que que é muito bom? Não, às vezes eu paro e penso que, tipo assim, a gente sempre fala que é bom quando a fé ajuda a pessoa a ser uma pessoa melhor. Mas é muito fácil, gente, hoje em dia você ser perdoado. Se você, tipo assim, a pessoa fez uma coisa terrível. Tem poucas coisas na sociedade hoje em dia, vendo assim no mundinho, internet, cancelamento lá. Poucas coisas que se você entrar na igreja você não é perdoado. E vai vir um pessoal assim te lamber. E, gente, eu acredito que existe realmente a pessoa se perdoar por uma coisa, sabe? O mais difícil é você se perdoar quando você faz uma coisa muito errada. Mas também tem muita coisa que é só teatro. Porque você acha que esse homem mudou? Não, acho que não. Ah, vai pelo amor de Deus. Muitas vezes não muda, ele inclusive só utiliza, né, isso da religiosidade pra fingir que ele mudou, na verdade, né? Não necessariamente ele mudou. Eu já vi muitas pessoas, assim, porque lá na igreja que a minha mãe frequenta, que é a igreja católica, né? Aí tem os acampamentos e tal, que eles vão, ficam alguns dias, aí tem várias orações e tal. E muita gente, depois que faz o acampamento, segue firme na igreja, vai toda semana, passa a ter realmente uma rotina ali. Aí trabalha nos próximos acampamentos que for ter e tudo mais. Tem muita gente que se transforma, às vezes vira uma pessoa melhor, começa a ajudar mais o próximo e tudo mais. Mas já vi muita gente que fez, aí por um momento a pessoa se transformou, tava ali, ai, mudei, sou uma pessoa melhor. Depois de alguns meses já era pior do que quando tinha entrado. Fui uma pessoa pior. Sai uma pessoa pior, sabe? Óbvio que tem muitos casos que as pessoas realmente encontram ali uma paz, uma forma de barbarizar mais. Mas nem todo mundo, sabe? Tem gente que não tem jeito, gente. Nem indo pra igreja a pessoa vai resolver. É porque não é garantia. É, não é garantia. Não é garantia. Não adianta você entrar na igreja e fazer as coisas que, tipo assim, não é garantia que você mudou. Não é garantia que você é uma pessoa nova, renovada. Tem que estar compromissado em mudar de verdade. Ah, e são poucos que estão, né? São. Que eu acho que quando a pessoa tá compromissada em mudar de verdade, não tem, não precisa de igreja. Às vezes precisa. Não, tem que começar primeiro da pessoa, a pessoa querer, entendeu? Pode ser outra fé diferente que vai mudar a pessoa. É que às vezes a igreja dá uma, a fé assim, dá uma, um pontapé inicial. Mas não é legal a pessoa se tocar. Justamente não é legal essa fé que, tipo assim, essa fé cega. Tipo assim, ah, independente de qualquer coisa você vai mudar. Não, tem que ser realista. É, eu acho que você tem que mudar pela pessoa que precisa que você mude, primeiramente, né? Porque se a pessoa tá ali se propondo a te dar uma segunda chance, aí você tem que estar disposto a mudar por aquela pessoa. E se eu tentar ser uma pessoa melhor por você também, né? Às vezes é só um fingimento pra, com preguiça de mudar a vida. Tipo assim, ah, minha vida tá tão tranquila, tá tão legal, então eu vou fingir que tô mudando pra manter essa rotina, sabe? É, pode ser também que tenha esse caso, né? Enfim, depende muito da pessoa. O Rodrigo colocou que eu tinha namorado que tinha uns amigos. Saindo de uma baladinha, decidimos esticar a noite. Pedi pra um dos amigos ir dirigindo. Eu fui na frente com ele e meu namorado foi atrás com uma menina e outro garoto. Ele me traiu dentro do carro sem eu ver. E essa foi a história de... Como que você não viu? Como? Como que você não viu? Saiu com quem? Com o menino ou com a menina? Com o menino, né? Ah. Mas pode ser isso com a menina também. Mas como que trebejou? Como que não vê? Como que não vê? E a outra menina não falou nada, não denunciou? E que carro é esse? Era uma van? É, que amigos são esses que não avisam que o outro tá mamando o outro do seu lado. Gente! Tá mal contada essa história, achei fico. E ele contou outra história que falou que outra vez eu cheguei em uma festa pra encontrar ele depois do meu trabalho. O mesmo? Sim. Ele estava com amigos em comum. Encontrei ele e depois descobri que antes de eu chegar, ele estava transando com um dos caras dentro do carro dele. Nossa, mas tem gente que também não segura as coisas dentro das calças. E só parou porque eu estava chegando. Caramba. Ai, que desespero, né? Ai, parece que vai morrer se não transar hoje. Meu Deus. Não, e por que que não termina? Ou então não sugere abrir? Transa com ele. Às vezes a pessoa não quer mais. Ah, eu entendo o fato. A pessoa não quer mais então, mas sugere abrir ou sugere terminar. É, por favor. Ai, não consegue se segurar, né? Mas eu acho que tem gente que tem fetiche em traição. Deve ter. Tipo, não, deve ter não. É certeza. Que se sente, assim, o perigo, o negócio, lá, 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 sabe? Acho que tem. Acho que às vezes a pessoa prefere trair, que ela deve sentir mais tesão em trair, do que em terminar e ficar com outro livre. Sim. Ela gosta dessa coisa do trair, né? Esse negócio de carro é muito engraçado porque, por exemplo, eu já fiquei com alguém em banco de carro. Não foi traição, eu só queria falar que eu já fiquei com a pessoa no banco do carro. Quem nunca, né? Você já ficou com gente no passageiro, assim, do carro? Já. Você já... Eu já... Eu lembro de uma história que eu fui ficar com um menino uma vez e esse menino tinha um relacionamento aberto. E eu descobri depois, né? Aberto. Não, era aberto mesmo. Que só ele sabia. Não. Ai, gente, até onde eu sabia era aberto, né? Ai, eu odiava quando eu ia começar a conversar com alguém e a pessoa falava que tinha relacionamento aberto. Por quê? Porque às vezes não era. Era a pessoa traindo e fingindo que era aberto. É verdade. Tem muitos que fazem isso. E, por exemplo, se você descobre que a pessoa tá namorando, você não vai lá e vou denunciar porque na sua cabeça é aberta e você não vai falar. É, na sua cabeça é aberta e você não vai falar pra pessoa. E aí eu fui ficar com esse menino e eu não sabia andar na cidade direito, eu levei minha amiga. A gente ficou na mesa e quando eu ia beijar ele, ela tava lá na mesa, beijando no celulazinho assim. Na mesa? Não era no carro? Não, isso aí foi outra história já, porque eu lembrei dessa outra história. É, porque aí você uniu as duas histórias. Não, e aí na volta de carro, a gente ficou juntinho assim e a coitada da minha amiga assim do lado, bem... A pai dela tá ouvindo esse podcast aí. Calma. Vocês ficaram na mesa, aí a menina tava lá, aí vocês voltaram no carro juntos. Não, voltando de Uber. Aí vocês ficaram no Uber. Sim. E ela tava junto. Tava, tava do ladinho. Você ficou com alguém dentro do Uber? Não foi ficar, foi tipo assim, abraçar, foi tipo... Ah, então não ficou. Porque o Uber ia mandar descer, né? Homofobia. Ah, e nem todos são homofóbicos. A maioria. Não, por isso que eu não vou arriscar. Então. Ah, gente. Mas aí a gente tava abraçadinho, juntinho. Mas aí, nunca mais. Foi só essa vez mesmo com esse menino. Ah, e às vezes acontecia de eu sair com alguém, tipo assim, aí ficar de chamego e depois bloquear a pessoa. Ah, sabe? Tipo, você tinha muita preguiça. Acontece. Muita preguiça. A gente tem que fazer um episódio só sobre ficantes pra gente expor e expor. É que às vezes não dava liga, assim. Não é porque tava ali que deu liga, entendeu? Você já pegou o boy... O boy que você tem síndrome de psicóloga? Que você... O quê? Eu fui só psicóloga desde o começo. Não era esse o ponto dessa conversa que eu queria puxar da alta, louca! Eu que te mandei pra terapia, lembra? Eu falei, ó, pra gente dar certo, você vai ter que fazer terapia. Mano, não era isso. Porque você tá me cobrando coisas que não se cobra no começo de relacionamento. Aí ele foi e deu certo, olha só. Tá vendo? Manda os ficantes de vocês pra terapia. Eu era boy depressivo? Não era. Não era depressivo, mas você tava me cobrando umas coisas que eu não achei que tinha cabimento. O quê? Ah, tipo, essa coisa de querer namorar... Eu não tava cobrando. E desesperada. Eu não tava cobrando. Mas você falava demais. Eu queria saber o que a gente tinha, se a gente tava ficando sério. Então, mas isso foi com um mês, né? Nem isso. Qual o problema? Aí eu falei, olha, eu acho que você tá precipitando as coisas, né? Vamos com calma, não sei o que, não sei o que lá. Você já pensou em fazer uma terapia? Eu vou voltar aqui pro ponto que era a minha conversa antes de você querer me expor, assim, de graça. É aqueles boy, tirando os atuais... Tá, fora o atual. Já ficou com algum boy, tipo assim, aqueles boy que é meio quebradinho, meio depressivo, Já, super. E fala assim, não, esse eu vou mudar. Esse eu consigo dar um jeito na vida dele. Não, não tentei mudar, não. E nunca dá. Não tentei mudar. Eu já. Mas eu fiquei com um boy, acho que foi o primeiro boy que eu fiquei em João Pessoa, quando eu mudei pra lá. Quem que era? Fala o nome. Ai, não lembro o nome. Vamos falar, vamos fazer a lista dos nomes que a gente já ficou... Gente, o pior que se a gente for fazer a lista do povo que a gente já ficou em João Pessoa, é capaz de... Tem uma... Aparecer. Não, mas tem uma regra em João Pessoa, que Diogo comentava comigo. Ah. Que toda boca de viado tava a três bocas de distância. É, porque lá os viados não se conhecem, mas enfim... Toda boca de viado tá a três, se brincar, deve ter uma entre as nossas de distância assim. Mas é isso, ele tinha um menino que ele era muito assim... Não sei, ele parecia uma pessoa muito triste, sabe? Sabe aquela pessoa triste? Que nada deixava ela feliz. Ai, eu não era assim. Ai, eu até tentava, né, fazer algumas coisas e tal, sair, não sei o que. Mas ele sempre parecia estar depressivo, assim. Sempre parecia estar triste. Aí, tipo, nada que eu fazia funcionava. Tem hora que... E a pessoa não quer ser ajudada. É, aí a pessoa não quer ser ajudada. Aí você vai desanimando, assim. Você vai falando, caramba, ele não quer fazer nada pra tentar mudar. Não quer fazer nada pra tentar ficar bem e tal. Aí você... Não tem mais o que fazer, sabe? Você não tem muita intimidade também com a pessoa ainda, porque eu tava conhecendo. Aí eu acabei largando mão. Aí eu falei, ah, é melhor a gente não se ver mais, não sei o que. Ó, olha que... Você era bem dessas de ficar mandando essas coisas. Eu falava, eu falava na lata. Eu não gostava. Fala, ah, eu acho melhor a gente não se ver mais, assim. Eu não gostava quando você falava na lata. Se você soubesse o tanto de crise de ansiedade que você já me gerou antes da gente começar a namorar. Ah, baseado na sua expectativa, que era alta. Ah, eu entregava muito pouco. Você que tinha expectativa alta. Olha, gente, que cachorro. Eu amo que nem é sobre isso, o tempo. Ai, mas é bom que o povo é o quanto a gente se expõe. Ai, vamos ver o que mais que tem aqui, ó. O leãozinho colocou. Meu melhor amigo namorou um boy anos atrás que tinha problemas de autoestima e estava acima do peso. Isso nunca foi um problema pra ele, mas pro boy era. Levou ele pra academia, o boy emagreceu, começou a biscoitar nas redes e traiu ele com o instrutor de lá. E estão juntos até hoje. Quem que tá junto até hoje? O amigo e o boy ou o instrutor e o boy? Não, acho que o boy e o instrutor. Ah, então ele largou o amigo e foi com o instrutor. Ai, gente, tá vendo? Você reformou o apartamento daquelas que reformaram. Comprou na planta. Comprou na planta, entregou reformado. Não pode falar isso, porque a pessoa é gorda, ela não merece ser valorizada. Eu tô aqui, ó, eu sou gorda e eu tô no apartamento entregue já. Não tô na planta, não. Você é meu apartamento do... Você é meu triplex. Nós, pessoas gordas, somos prontas assim. Não tem nada na planta, não. Engraçado que na primeira vez que eu lembro que eu falei que você era uma pessoa gorda, você falou pra mim, nossa, eu sou gordo? Você lembra que você não aceitava muito bem? Não, foi bem no começo, tipo assim, no começo da pandemia que a gente... Isso que eu era mais magro que hoje. Não, mas você já era uma pessoa gorda. É, eu sempre fui. E aí eu falei pra você, tipo assim, não, porque você é gorda. Nossa, ele olhou pra mim com a cara, tipo assim, de... Ele não tinha desconstruído... Ele tá dando esse texto aqui, mas ele não era desconstruído. Você tá dando... Nossa, eu sou gordo. Aí hoje em dia você é mais empoderado. Hoje em dia você é mais... É, porque eu era bem mais magro que hoje em dia, naquela época. Eu não me via muito como gordo, assim. Eu me via, tipo, sobrepeso, sabe? Mas não gordo. Aí hoje em dia eu tenho mais consciência de... E já, já você vai malhar e vai secar e vai ser aqueles... E mudar pro instrutor da academia. Tá louca! Na academia que nós vamos, olha, você vai ter que procurar um instrutor mesmo, porque é tudo hétero lá. Ah, tem uns que eu traçaria ali. Tá maluca? Super. Gente, que papo é esse? Aí chega no povo, aí eles ficam com medo de você. Ah, por que medo? Traçaria é... Pretérito do futuro. Me dá aqui, pretérito. Não é algo que vai acontecer. Eu que tô pretérito. Tô pretérito? Tô. A Faeli colocou aqui que meu ex me levava pro trabalho com o carro da amante. Falava que era do tio dele e ela sabia de tudo. Nossa, que tristeza, gente. Ai, vida de amante não é legal, gente. Vida de amante não é legal. Não é como elas percebem. Não é, porque você, no fim das contas, a gente já falou sobre isso uma vez, que amante quase sempre termina se apaixonando. Ou então a pessoa se apaixona pelo amante. Não tem como você manter essa relação só de pegas. Apesar que hoje em dia tem umas amantes muito conscientes. A gente até já reagiu no canal, né? Sim. Que elas, inclusive, gostam de ser amantes. Elas não querem ter o macho o tempo todo em casa. Elas só querem receber o dinheirinho delas de ajuda de custo, né? Ajuda de custo. Pra comprar as coisinhas. É uma carreira ser amante. É igual no The Sims. Amante. Você trabalha dia e tem os horários, assim. Aí tem o salário, né? No fim do mês. Ajuda de custo. Pagar as contas, ajuda de custo. E aí, eu queria entender como que esses maridos justificam esse dinheiro saindo do salário e indo pra amante. Então, eu também não entendo esse pessoal que eles gastam. Que desvia o dinheiro assim. Ou eles mentem o salário pra mulher, né? Será? Fala que ganha menos do que ganha. Já desconta o valor que investe na amante. Eu acho perigoso, porque o contra-cheque vem. É, se a mulher vê um pouquinho, já vai falar, uai, mil reais saiu daqui da conta? Pra que que foi esses mil reais? Motel Mondrian? O quê? O que que você vai fazer lá? Tá complicado, né? Mas deixa aí nos comentários se você tem uma história com amante, assim. Se alguém traiu ou você foi o traíra, né? Porque às vezes a gente é o traíra, a gente tem que aceitar e contar a nossa história também. Porque vai que a gente não faz um episódio depois, lendo os relatos de vocês, né? Eu já participei, né? De coisas ajudando a trair, assim. Me arrependo, horrores. Nossa. Não foi legal. Que coisa feia. Mas foi web, assim. Web? Web é traição. Web é traição? Sim. Ah, é, né? É, porque foge do... Foge do combinado é traição, né? Foge do combinado. Mesmo sendo web. Então a gente precisa conversar no final desse podcast. Por quê? Se o meu web traiu? Super. É? Ele é lá da... Afeganistão. A gente não consegue se ver. Então vamos conversar. Bora longe. Então tá bom. Tô vendo você abaladíssima, gente. Eu vou nem dormir à noite. Mas é isso, gente. Deixa o like também antes de sair, tá bom? Um beijo. Até o próximo episódio. Bye! Tchau!